Se você souber argumentar sobre lenta mudança de mentalidade, não tem tema de redação difícil pra você, independente do concurso e da banca. Por quê, Shai? Porque a lenta mudança de mentalidade está como causa para qualquer problema, gente. Se a gente pensar que nada surgiu de ontem pra hoje, nem a tecnologia, né? E adaptar-se às mudanças do mundo, e adaptar-se à questão da não violência, adaptar-se às questões de gênero, adaptar-se a tudo. Sim, tudo. Tem como um argumento, como base, a dificuldade que o ser humano tem hoje para as mudanças. E isso está dentro da lenta mudança de mentalidade, né? Você entender que as coisas mudaram e que o ontem é um objeto de estudo, mas não mais um motivo pra que aquilo permaneça. Nossa, que filosófico que ficou agora, né? Mas sim, é por isso que a lenta mudança de mentalidade, no geral, vai funcionar pra você para qualquer tema. E pra isso eu trouxe aqui a lenta mudança de mentalidade como um argumento, Durkin como um repertório, porque tem que ter repertório, você já sabe isso da redação comigo, né? E um modelo pronto pra te mostrar aqui como ela foi incluída dentro de uma redação. E aí é a melhor parte, né? Então, bora estudar junto aí a respeito da lenta mudança de mentalidade e o que você escreve com isso lá na sua redação. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, prof de português e redação aqui do Português Sucesso. Hoje com uma aulinha aqui do Redação de Sucesso, né? Pra te ensinar a argumentar, você visualizar aí, que é a coisa mais difícil que tem um parágrafo pronto. Você conseguir montar um parágrafo pra você. Pra quem não me conhece, aqui eu ensino redação, então tem curso pra você. Ensino você a escrever, independente da banca. Corrige a redação, ama a nova e corrigir a redação. Então, pode chamar aqui também no WhatsApp de suporte, que a gente explica pra vocês os planos aí de correção de redação. E faço uma mágica com a sua redação, que é o recurso. Sempre tem que tentar. Até o primeiro colocado, sempre tenta recurso, tá? Então, por que você não tentaria, né? E aqui a gente vai para essa lenta mudança de mentalidade. Eu vou espelhar a minha tela agora. Vou ficar no cantinho da tela, vou espelhar a minha tela, super tecnológica. E aí a gente vai tratar junto disso daí, né? A tal da lenta mudança de mentalidade. Primeira coisa, se você já assistiu outros vídeos meus aqui sobre isso, viu que a gente tem que ter sempre o argumento e sempre o repertório. Uma coisa leva a outra. Eu tenho que ter o argumento e o de hoje é a lenta mudança de mentalidade. Então, essa perspectiva da gente pensar que o problema continua acontecendo, independente de qual seja, porque as pessoas não estão tão abertas assim às mudanças e ao diferente. E o Durkin vai falar aí sobre a maneira coletiva de agir, né? Bom, primeira interpretação de tudo. Já falei um pouquinho lá no começo do vídeo, mas agora para valer, né? Por que a lenta mudança de mentalidade funciona para todos os temas? Gente, as pessoas acham que aquilo sempre foi assim, né? Existe muito essa crença do... Mas por que vai fazer diferente? Sempre foi assim? Violência. Sempre existiu violência? Preconceito. Sempre existiu preconceito? Mudança de tecnologia. Mas eu não preciso me adequar a uma nova tecnologia? Eu sempre fiz assim. Mudanças no trabalho, né? O tirar a pessoa de fazer trabalhos desumanos, por exemplo. E outras olharem e falarem, não, mas eu não preciso de tecnologia para isso. Porque sempre foi assim, sempre deu certo. Mas tudo está em constante mudança, né? E esse corpo social precisa olhar para isso. Por isso aqui esse modelo que diz assim, né? Ó, vamos lá olhar o exemplo. Acho que sempre no exemplo a gente se entende melhor. Daí você entende assim, não, peraí. Realmente aquilo que está falando ali... Estava achando estranho isso aqui na câmera. Pois eu acho que vou ter que cortar. Achei estranho isso aqui na câmera, hein? Vamos ver o que é depois isso aqui. Sempre olhando o modelo, é muito importante para você entender na prática. A redação na prática, digamos assim. Olha só, outro sim. Está dizendo outro sim, porque já veio como D2 isso daqui, tá? D2. Para quem não reconheceu, isso aqui é um D2, né? Desenvolvimento 2. O segundo tópico de argumentação. Destaca-se o machismo como impulsionador da violência contra a mulher, tá? Vai falar sobre permanência aí da violência. Segundo Durkin, o fato social é uma maneira coletiva de agir e pensar. Dotada de exterioridade, generalidade e coercividade. Segundo essa linha de pensamento, observa-se que o preconceito de gênero pode ser encaixado na teoria do sociólogo. Uma vez que se uma criança vive em uma família com esse comportamento, tende a adotá-lo também por conta da violência em grupo. Assim, o fortalecimento do pensamento de exclusão feminina, transmitido de geração a geração, funciona como forte base dessa forma de agressão, agravando o problema no Brasil. Shai não está lá no tópico, mas olha só. A ideia é o reforço, né? A ideia é que sempre acontece porque nunca muda. Se uma criança vive em uma família com esse comportamento, tende a adotá-lo por conta da vivência em grupo. Então, não tem no caso a ideia de mudança, a ideia de permanência do problema, tá? Por isso, além da mudança de mentalidade, para essa criança poder agir diferente, é necessário uma mudança aí familiar, né? Para que não seja tão lenta essa dificuldade. O outro sim aqui, ó, funciona muito bem, né? Que é por isso que é o D2, tá? Por isso que é o D2. Ele já vem de uma coisa anterior, de um parágrafo anterior, tá? Destaca-se o machismo como impulsionador da violência contra a mulher. Daria de dizer que o argumento aqui também é o machismo, mas a prova, a prova do parágrafo depois do recorte de repertório é a lenta mudança de mentalidade. É a ideia, tá? Essa é a ideia que a gente tem aqui. Por isso que funciona muito bem, né? Por isso que dá certo. E aqui é um exemplo com machismo. Você poderia usar um exemplo com tecnologia. Você poderia usar um exemplo com preconceito contra doenças mentais. Poderia usar com preconceito contra a questão de gênero, tá? Vários outros, né? Vários outros preconceitos contra o homem que não quer cuidar da saúde masculina, né? Então, essa coisa de o pai já não cuidava, eu também não vou cuidar, sempre foi assim, tá? E é por isso que funciona muito bem. E é por isso que tá aqui. E a gente colocou ele aqui pra vocês, né? Eu fiz já um sobre uma aula aqui, deixei uma aula pra vocês sobre a questão da lacuna educacional. Tem essa sobre a lenta mudança de mentalidade. E tem mais duas ainda desses repertórios com argumentações que funcionam, tá? Se você quer um específico, ver um específico por aqui, comenta neste vídeo, tá? A gente te espera na próxima aula pra continuar te ensinando a argumentar e utilizar repertórios que funcionam muito bem pra vocês. Uma beijoca. Obrigada pela audiência. Obrigada mesmo por ficarem até aqui comigo sempre, por estarem aprendendo redação comigo, por deixar eu corrigir a sua redação, tá? Vai dar muito certo, eu tenho certeza. A dedicação é proporcional ao resultado. Ó, beijo que eu já falei demais.